Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram já o tempinho pra ir ao banheiro, tomaram água, fazer um lanche? Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para quê? Para mais uma aula, para mais um momento de muita diversão. Uma vez que essa semana nós estamos aí planejando as nossas férias. No primeiro momento, uma das dicas que a gente deu pra vocês aí foi de que? Selecionar filmes, né? Para fazer um cinema na casa de vocês. Caso alguém possa ir até um cinema legal, ótimo, que bom. Mas se vocês não puderem, vocês podem fazer isso na casa de vocês mesmos. Fazer um cineminha aí na casa, fazer uma pipoquinha, selecionar uns filmes legais, analisar aí a classificação, se é apropriado para a idade de vocês, certo? E vocês podem estar fazendo essa atividade na casa de vocês. E agora nós vamos para o nosso segundo momento. Qual será a dica de hoje? Vamos lá? Então, gente, antes de eu falar sobre a nossa dica do dia para as férias de vocês, que eu acho assim que pela imagem, né? Vocês já conseguem mais ou menos entender qual seria a nossa dica. Eu trouxe uma pequena animação falando sobre Ensina-me a viver. Que é isso que a gente está falando durante essa semana. Que mesmo que vocês não viajem, tem como vocês fazerem coisas divertidas aí na própria casa de vocês. E aí a gente vai ver essa animação, essa curta-metragem aí falando sobre aprender a viver. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.